E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, ADC, ADC, dando procedimento aos vídeos de qualidade 4K. Eu estou refazendo alguns vídeos do ADC, mas com a qualidade 4K, então os vídeos tem de ser curto. Vamos lançar o armamento GBU-12, GBU-12, vamos dar uma olhada aqui. Beleza, GBU-12, vamos lançar ela e ao mesmo tempo vamos entrar em contato com o JTAC, peraí. JTAC. Beleza, vamos ficar paradinho aqui naquela famosa, dando voltinha. Vamos ver quem é os caras que estão lá fora. Esse aqui serão nossos alvos. Na verdade o alvo é o caminhão, esse soldadinho aqui vai entrar só como efeito colateral. O nosso JTAC será um fuzileiro. Ele vai marcar o nosso alvo com o laser. Falou? Bora lá. GBU-12, como o título diz, vamos usar uma GBU-12 aqui. Mas para isso, peraí, deixa eu esticar o pescoço aqui. É, eu configurei o nosso JTAC no rádio FM. 45, vamos baixar esse volume aqui. Que tá bom. Olha lá. FM, JTAC. Esse é o meu relatório que eu passei por JTAC. Ele vai responder pra nós. Tipo 2, tipo 2. Eu configurei ele lá no editor pra ele ficar bem pertinho pra marcar com o laser. E isso funciona no tipo 2, viu pessoal? Bora lá, vamos continuar aqui. Beleza, beleza. Eu deixei o som baixinho justamente por isso. Ele tá dizendo que o nosso alvo é um truque, ou seja, um caminhão. As coordenadas são letras DU-01-77-50. Marca o laser 16-88. Beleza, temos todas as informações necessárias para atingir o nosso alvo. Bora lá. Antes disso, deixa eu só fazer... Ligar o TGP aqui. Opa. É... Deixa eu ver essa página aqui não. Então, como o JTAC disse que vai marcar com o laser, o alvo, você viu ele lá falou, né? Marca laser. Ou seja, é ele que vai marcar com o laser. Nós não vamos ligar o laser. Eu já tinha feito um vídeo parecido com esse, só que isso aqui agora é qualidade 4K, né? Vamos voltar à página aqui e vamos usar o laser shirt. Laser shirt. Mas quando estiver próximo do alvo, vamos descer nessa página aqui. E aqui você pode deixar do jeito que tá. Vamos refazer uma configuração aqui. Uma vez que ele já... Nossa, a luz tá batendo aqui de foda, filho. Nem com 4K vocês vão enxergar isso aqui direito. Pera aí. Só deixa ele passar na sombra aqui. Estamos refazendo alguns vídeos do A10 com qualidade 4K, pessoal. Beleza, vai passar sombra aqui. A primeira coisa que temos que fazer esse aqui é mudar aqui para mission. Vamos mudar aqui o LL para UTM. Vamos criar um novo A-Point aqui. Vai, mouse. E vamos dar um nome pra ele. Vamos dar o nome dele para... Vamos dar um nome pro cara de mala, né? Aqui, ó. Mala, novo A-Point, UTM. Vamos dar... Vamos colocar as coordenadas que o JTAC passou. DU. Letra D. E letra U. Observe que saiu uma palavrinha aqui junta. Desconsidere-se aqui. E continua digitando. No meu caso aqui seria... 01. Olha lá, viu? 77... 77... É... Memória. 50. E aqui você dá Enter. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o novo A-Point que criamos, ó. É ali que o JTAC deu as coordenadas. Nossa vida é boa demais, né, filho? Só pra pegar um cara com laser. E usando a GBU-12. Só desligar o piloto automático aqui e já apontar pra lá. E continuar aqui. Beleza. 9 linhas. Beleza. Observe que estamos por rumo com o A-Point que criamos. Mas aqui, ó. Você tem que passar por um novo A-Point. Que tem o nome de Mala. Aqui tá no 2. Aqui é o 3, ó. Mala. Ele tá um pouquinho pra nossa direita. Pronto. Olha lá o A-Point lá no solo. É ali exatamente as coordenadas que o JTAC passou. Agora com seus controles já configurados. Aí você dá um toque no China Hat bem curtinho que ele vai pra lá. Olha lá o sensor lá. Beleza. Aqui, ó. Aqui dá o zoom. Ó, o sensor tá em cima das coordenadas que o JTAC deu. Pera aí. Só alinhar ali. Pra ficar bonito no fio. GBU-12, né? Cadê o armamento? GBU-12. Vamos passar pra cá. CCRP. Beleza. Estamos aqui. Distância 24 milhas do alvo. O vídeo vai ficar curtinho. Do jeito que eu queria. Menos de 10, mais ou menos. Depois eu mostro lá no editor. O vídeo vai acabar ficando longo. Depois eu mostro lá no editor. Depois eu mostro lá no editor a configuração do... Do nosso JTAC. Beleza. Aqui você pode dar zoom. Olha lá. Pra identificar o alvo. Olha lá, ó. Troque. Ou seja, caminhão. Asse de nós... Pera aí. IP. Alinhar mais aqui pra ficar mais bonito. Estamos refazendo os vídeos do A10. A10C com qualidade 4K, senhores. Ou seja, travado. TGP bonitinho lá. Estamos a 16 milhas. Antes de nós pedir Laser One. Nós vamos ligar o Laser Shirt aqui. Mas só que depois próximo de 10. Ele tá em 15. Até aqui. Quando estiver próximo de 10, a gente liga o Laser Shirt. Beleza. Tá tudo tranquilo aqui. Trabalhando. Como manda o figurino. Nós também estamos trabalhando. Só que nós estamos lá em cima. Leve-se bem. Estamos refazendo os vídeos com qualidade 4K. Vamos ligar o Laser Shirt aqui. Aqui, ó. Naquela direção próxima das coordenadas que o JTAC te deu. Ele vai ficar lendo aqui, ó. Agora sim. Laser One. 4, 3, 1. Laser One. Laser One. Você vem travá lá. Olha lá. Travou. Nossa vida é boa demais. Só alinhar aqui que eu tô parecendo um pavão misterioso. Pois bem. O alvo já tá travado. Agora... Spot, né? 4, 3, 1. Spot. A nossa contagem aqui, ó. É de 20 mais ou menos. Spot. Tudo travado. Bonitinho. O GBU-12 vai descer já, já. Deixa eu ver o que que tá faltando. Tá faltando uma coisinha. Tá faltando uma coisinha. Tudo trancado. Beleza. Tem que falar pra ele que eu tô indo. F1. 4, 3, 1. In from the west. 4, 3, 1. Clear not. Beleza. E o abarmamento já vai descer. GBU-12. Olha lá a contagem. No route. 12, 10, 9. GBU-12, senhores. Descendo. Beleza. Nesse sistema de laser aqui é fácil demais, né? Sua vida fica facinha. O JTA-C que faz trabalho é tudo lá embaixo, coitado. Olha lá. Travadinho. Não tem que ficar procurando. Leva sensor pra cá. Leva pra lá. Esse é um dos recursos que o A-10 tem, né, pessoal? Já, já ele confirma a destruição do alvo. GBU-12, senhores. Lança. GBU-12 destruindo o alvo. Com laser. Ixi. Beleza, senhores. É isso aí. GBU-12. Deixa eu correr lá e mostrar no editor. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu correr aqui. Aquela configuração básica do JTA-C, né? Aqui é um infante que ele está com vista livre pro alvo, né? Ixi. Não sei se vai dar pra ver com esse gráfico aqui na frame, mas tudo bem. Vamos tentar aqui. A configuração dela é o set Kalizan. É o primeiro nome, né? Que é o Dark Star. Depois vem a frequência, set frequência. Eu coloquei invisível e imortal. Eu coloquei opção é uponward, ou seja, pra ele não atirar. E o FAC, né? Aqui, ó. O FAC grupo, que é o alvo, que é o nosso alvo. A-point guiado por laser. Laser. Data link. Dark Star. E frequência. Espera que esse gráfico aqui não esteja atrapalhando vocês verem. Mas não tem problema não. Acesse meu canal lá e procura JTA-C. Tem um vídeo lá sobre nevada. Que a qualidade, apesar de estar baixa, a tela está em tela cheia. Dá pra vocês verem essa configuração. Beleza. Valeu? JTA-C. É isso aí, pessoal. A-10C, Warthog, refazendo os vídeos deles com o GBU-12 e hoje com qualidade 4K, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esquece de dar o joinha e aguarde o próximo vídeo. Valeu. Fui.